Foi nascido e criado na roça Já denota meu jeito de ser E aí pessoal, eu vou colocar os ovos aí que eu cozinhei É uns ovos que não estavam galados deles, né? E aí eu já cozinhei, já descasquei Vou botar lá pra eles a ração deles E aí pras galinhas, pras fazão, os marrecos Eu aprendi a ver a cada dia A alegria onde ninguém vê Com a lua no dedo de prosa Tocando viola Pessoal, vou mostrar pra vocês a nova marreca O novo integrante Chegou aqui no nosso quintal De jeito de roça Ela é muito bonitinha Mas ela chegou, ela tá meio assustadinha, né? Mas eu vou ir devagarzinho aqui pra mostrar pra vocês Já caiu a tarde, né? Ela tá lá no cercado do lado de dentro Vou chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês Olha lá pessoal, ela tá lá do lado de dentro Eu não quero chegar muito perto Porque eles ficam assustadinhos, né? Eles estão ali curtindo ali o gramado ali Do lado de fora Eu vou tentar chegar mais perto um pouquinho Ela é branca, ela é branquinha Tem um tupetezinho branco também, né? Essa é uma marreca pompom É muito lindinha também, pessoal Uma gracinha, gracinha Aqueles lá são os marreco marled Vem belinha pra cá, quer ficar com medo Essas aqui são as sedosas Também vai ter uma novidade aqui no canal Vai chegar mais uma raça de galinhas Que eu não vou falar pra vocês agora, pessoal Surpresa Eu comprei os ovos Adquiri os ovos, né? Ali tem uma que tá chocando Uma sedosinha que tá chocando Mostrar aqui pra vocês Deixa eu abrir Deu pra sair não Já tá na hora de dormir Olha lá Ela tá chocando Esse aqui é o galo sedoso E vai chegar mais uma Mais uns ovos Que eu comprei do sul Que vai tá pra chegar Eu vou contar pra vocês No próximo vídeo Qual que é As próximas Galinhas, né? Que eu vou ter aqui Criação de galinhas Além de sedosas Além de sedosas Além de sedosas Olha lá, pessoal Ela tá aos pouquinhos Ela tá se enturmando, ó O outro tá querendo galar ela De qualquer jeito ali, meu Deus Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui também Como tá a minha roseira Tá a coisa mais linda do mundo Olha como ela tá Tá linda, linda A folhagem dela tá bacana Dessas pequenininhas aqui Também tá legal Eu mostrei como faz, né? Pé de roseira Pra pegar mais rápido Aqui no canal tem vídeo E dos que eu fiz, olha Essas duas aqui, ó Deu certo Elas estão desenvolvendo muito bem Muito bem mesmo Tá bem legal As sambambaia também Tão bem legal Tão tão verdinha Tava muito frio aqui, né? Agora deu uma enchiada Deu uma melhorada boa As minhas rosas do deserto Sofreram bastante aí Tem umas que pegaram Tem outras que não pegaram E é isso Porque as plantas sofrem, né? Nesse tempo Essa aqui é uma suculenta Que eu ganhei A minha amuda Muito lindinha Eu acho que é rabo de macaco Se não me engano Lindinha mesmo ela E a minha horta Não tá muito legal Por causa desse tempo, né, pessoal? Ficou bem frio E como eu tava falando O frio queimou muito As folhas, né? As plantas ficaram bem feias mesmo Agora que deu uma melhorada Vamos ver se elas Se elas voltam, né? Então, pessoal É... O vídeo de hoje foi rápido Rapidinho, rapidinho E... Vou mostrar pra vocês aqui, né? A paisagem aqui de cima É bem bonita A tarde tá caindo Tá começando já a escurecer O friozinho já tá chegando E é isso aí, pessoal E é isso aí Esse foi mais um vídeo do canal E... Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Eu aprendi e verá cada dia A alegria onde ninguém vê Com a lua num dedo de prosa Tocando viola posso me entender Pranto e colho é minha cultura Pra fartura depois festejar Espalhado aqui